Chama! E é pra tocar no paredão Olha o sucesso, olha o repertório novo, ei! Chama no solinho A diferença é da 2020, ei! Meu paredão já tá ligado, meu sucesso Tá tocando as minas, tudo descendo E os manos tá se pisando Avisa pra galera que hoje vai ter piseiro Repassa pra geral que a futezeira tá chegando Paredão ligado, meu sucesso Tá tocando as minas, tudo descendo E os manos tá se pisando Avisa pra galera que hoje vai ter piseiro Olha, repassa pra geral que a futezeira tá chegando Din, 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 dom, dom O meu forró é bom Ero, 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 ero Respeita o piseiro As minas ficando loucas, ficando com o rabetão Meu piseiro é estudo no gráfico Paredão, din, 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 dom, dom Meu forró é bom Ero, 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 ero Respeita o piseiro As minas ficando loucas, ficando com o rabetão Meu piseiro é estudo nos graus do paredão Dá a culpa! Ô, mas é bom Meu paredão já tá ligado, meu sucesso Tá tocando as minas, tudo descendo E os manos tá se pisando Avisa pra galera que hoje vai ter piseiro É passar pra geral que a futezeira tá chegando Paredão ligado, meu sucesso Tá tocando as minas, tudo descendo E os manos tá se pisando Avisa pra galera que hoje vai ter piseiro Olha, repassa pra geral que a futezeira tá chegando Din, 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 dom, dom O meu forró é bom Ero, 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 ero Respeita o piseiro As minas ficando loucas, ficando com o rabetão Meu piseiro é estudo nos graus do paredão Din, 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 dom, dom O meu forró é bom Ero, 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 ero Respeita o piseiro As minas ficando loucas, ficando com o rabetão O meu forró é estudo nos graus do paredão Vem, chama no abração Pra tocar no paredão Em nome de Osama Barreto Tá a culpa Em nome de Osama Barreto Senta das luzes, a diferenciada, papai Tem que respeitar, viu? É mais ou menos assim, ó E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pano Tá ligado, KTN? Aqui bota pressão Hoje eu quero te felada Maldendo no meu paixão Mas pra nós se ver, você sabe se ver Hoje eu quero ouvir Lembra de saber Do seu jeito que eu me amaldi Eu jogo rabo, sequenciado Toma, toma, sequência de papo, papo de quatro Virão 2020, a cara diferenciada, meu filho Olha meu parceiro, frente de divulgações Tá com nós, hein? Meu parceiro Luan da Mídia Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pano Tá ligado, KTN? Aqui bota pressão Hoje eu quero te felada Maldendo no meu paixão Mas pra nós se ver, você sabe se ver Hoje eu quero ouvir E aí pra te fazer Eu digo que eu me amaldi De quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Seguência de papo, papo de quatro Eu jogo rabo e de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Seguência de papo, papo de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma De quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Seguência de papo Para meu parceiro, sem gravações Grabando tudo ao vivo, hein? De Campo Salles Esse é Escove Opa, toca no paredão Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Toca o forro que a galera quer curtir Olha o que zero de interesse Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Não aguenta vai pra casa, quem aguenta Mas hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir É diferente dos iguais Pra tocar no paredão Alô meu parceiro DJ Jefferson, né Gilson, a marca do MS Alô meu parceiro Flávio do Paredão, Montana Deboche Para o meu parceiro DJ Jefferson, né Gilson, a marca do MS Para o meu parceiro DJ Jefferson, né Gilson, a marca do MS Chegou na festa louca e não parou de dançar Tomando a porra toda do mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Solta o coletão que a novinha mexe a rava Olha o turinho, olha o abração Se a diferença é do meu filho, tem que respeitar o repertório Olha chegou na festa louca e não parou de dançar Tomando a porra toda do mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Solta o coletão que a novinha mexe a rava Toca aí o varedão do galê e bota pra atorar Agora mais sucesso Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada? Se você agarrar comigo, garanto, não falta nada Então a multa no cavalo que hoje vai ser prazão Se bora beber o pé dentro do meu caminhão E mais ela ficou chapada Ela ficou chapada empinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Ficou chapada empinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Mais um sucesso Parceiro, cinzeiro, gravações Travando tudo ao vivo, hein? Pressão, pressão, estourou papai Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada? Se você agarrar comigo, garanto, não falta nada Então a multa no cavalo que hoje vai ser prazão Se bora beber o pé dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada empinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada empinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Sinto com o fivelão A calça é de volta de uma boca É hoje que ninguém não manda em mim Eu vou pegar minha caminhonete Sai pra pintar os sete bebês dessa piseiro E solta a pisadinha do vaqueiro Solta a pisadinha do vaqueiro Dá um treino desmantendo Que agora vai ficar bom E solta a pisadinha do vaqueiro Solta a pisadinha do vaqueiro Solta a pisadinha do vaqueiro Dá um treino desmantendo Que agora vai ficar bom Sinto com o fivelão A calça é desbotada e uma bota É hoje que ninguém não manda em mim Eu vou pegar minha caminhonete Sai pra pintar os sete bebês dessa piseiro E solta a pisadinha do vaqueiro Solta a pisadinha do vaqueiro Além do som Solta a pisadinha do vaqueiro Dá um treino desmantendo Que agora vai ficar bom E solta a pisadinha do vaqueiro 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 Dá um treino desmantendo Que agora vai ficar bom E solta a pisadinha do vaqueiro Solta a pisadinha do vaqueiro Marendão bala Marendão salgadinho Ui E E Se você não me encara, bem melhor falar Tô silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou o jogo para os meus sentimentos E se tiver outro que custa dizer A verdade é que me dói, mas tem o que entender Todo tempo que passamos é perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga E chorando perde meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que avague a sua traição Se você não me encara, bem melhor falar Teu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou o jogo para os meus sentimentos Mas se tiver outro que custa dizer A verdade é que me dói, mas tem o que entender Todo tempo que passamos é perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga E chorando perde meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que avague a sua traição Nem por um milhão Estouro! Jota Produções Paredão do padrão Chama no swing Vem, vem, vem Esmelteclas é o nome dele Você rebola bem, você requebra bem Faz tempo que eu te olho Vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vou vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sai do bem Olha o repertório da diferenciada, meu filho Vem, vai, Mara Nunes Rosa Mabarredo é o nome dele E você rebola bem, você requebra bem Faz tempo que eu te olho Vem, 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 vem Você rebola bem, você requebra bem Olha faz tempo que eu te olho Vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vou vem dançar Desce, sobe, desce, treme, treme Vai meu bem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem dançar comigo Vem, vem, vem Dá a culpa Pra tocar no paredão Vem, vem, vem A novinha quando chega Ela para o baile Adornando a porra toda Eita de sacanagem Ela vem descendo e jogando a bundão no chão A novinha tá louca em cima do paredão Mas a novinha quando chega Ela para o baile Adornando a porra toda Eita de sacanagem Ela vem descendo e jogando a bundão no chão A novinha tá louca em cima do paredão Sobe na sensualidade Na sensualidade A novinha joga a bunda no solinho da maldade Na sensualidade Na sensualidade A novinha joga a bunda e vem da cena com vontade Sobe na sensualidade Na sensualidade A novinha joga a bunda no solinho da maldade Na sensualidade A novinha joga a bunda e vem da cena com vontade Mas a novinha quando chega Ela para o baile adornando a porra toda Eita de sacanagem Ela vem descendo e jogando a bundão no chão A novinha tá louca em cima do paredão Mas a novinha quando chega Para o baile adornando a porra toda Eita de sacanagem Ela vem descendo e jogando a bunda no chão A novinha tá louca em cima do paredão Sobe na sensualidade Na sensualidade A novinha joga a bunda no solinho da maldade Na sensualidade Na sensualidade A novinha joga a bunda e vem da cena com vontade Sobe na sensualidade Na sensualidade A novinha joga a bunda no solinho da maldade Na sensualidade Na sensualidade A novinha joga a bunda e vem da cena com vontade Obrigado. A gente tá brigado Já faz uma semana O orgulho bateu na minha porta E eu deixei entrar Mas fique de boa E que pra você eu não vou ligar Vou fique de boa E que pra você eu não vou ligar E deixa rolar, deixa O que tem que ser, será E se bater a recaída Posso aceitar A gente fica juntinhos Aqui no sofá Deixa rolar, deixa O que tem que ser, será E se bater a recaída Posso aceitar A gente fica juntinhos Aqui no sofá É pra dançar A gente tá brigado faz uma semana O orgulho bateu na minha porta E eu deixei entrar Mas fique de boa E que pra você eu não vou ligar Fique de boa E que pra você eu não vou ligar E deixa rolar, deixa E deixa rolar, deixa O que tem que ser, será E se bater a recaída Posso aceitar A gente fica juntinhos Aqui no sofá Chama pra dançar Um repertório novo Se atalhar no meu fim Tem que respeitar, viu A diferenciada Ascgliere Desafiei a novinha, descer até o chão Aí ela tocou, eu liguei o paredão Uma mão no joelho e a outra no meu som Essa mina descendo, ficou negotinho Desafiei a novinha, descer até o chão Aí ela tocou, eu liguei o paredão Uma mão no joelho e a outra no meu som Essa mina descendo, ficou negotinho Desafiei a novinha, rebola, sobe novinha, contrai Bumbum talentoso, assim você mata o pai Desafiei a novinha, rebola, sobe novinha, contrai Mais que bumbum talentoso, assim você mata o pai Desafiei a novinha, rebola, sobe novinha, contrai Bumbum talentoso, você mata o pai Desafiei a novinha, rebola, sobe novinha, contrai Mais que bumbum talentoso, assim você mata o pai Desafiei a novinha, desci até o chão Aí ela tocou, eu liguei o paredão Uma mão no joelho e a outra no meu som Essa mina descendo, ficou negocida Desafiei a novinha, desci até o chão Aí ela tocou, eu liguei o paredão Uma mão no joelho e a outra no meu som Essa mina descendo, ficou negocida Desce novinha, rebola, sobe novinha, contrai Mas que bumbu talentoso, assim você matou, pai Desce novinha, rebola, sobe novinha, contrai Desce novinha, rebola, sobe novinha, contrai Mas que bumbu talentoso, assim você matou, pai Desce novinha, rebola, sobe novinha, contrai Mas que bumbu talentoso, assim você matou, pai Desce novinha, rebola, sobe novinha, contrai Mas que bumbu talentoso, assim você matou, pai Estiga dessa danada, movimenta E vem por cima, vai Sentado, vem, vem, rebola, vai, vai Sentado, vem, vem, vai Estiga dessa danada, movimenta E vem por cima, vai Sentado, vem, vem, rebola, vai Sentado, vem, vem, rebola, sentadão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão, chão Sentadão, sentadão Eu disse sentadão, sentadão Bota pra tocar no chão, 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 É satanada, movimenta e vem por cima Vai, sentado, vem, vem, rebalando, vai, vai, sentado, vem, vem Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão, chão, chão Sentadão, sentadão Sentadão, sentadão Aumente o som no paredão, chega pra cá minha galerinha Se liga no meu som e vem dançar com a novinha O meu swing é novo e ninguém vai ficar parado Vem novinha, vem dançando, rebalando até em baixo O meu swing é novo e ninguém vai ficar parado Vem novinha, vem dançando, rebalando até em baixo Vai novinha, vai, desce com o rabetão no chão Chama no piseiro na frente do paredão Vai novinha, vai, desce com o rabetão no chão Chama no piseiro na frente do paredão Vai novinha, vai, desce com o rabetão no chão Chama no piseiro na frente do paredão Vai novinha, vai, desce com o rabetão no chão Chama no piseiro na frente do paredão Aumente o som do paredão, chega pra cá minha galerinha Se liga no meu som e vem dançar com a novinha Meu swing é novo e ninguém vai ficar parado Vem novinha, vem dançando, rebolando até embaixo Meu swing é novo e ninguém vai ficar parado Vem novinha, vem dançando, rebolando até embaixo Vai novinha, vai, desce com o rabetão no chão Chama no piseiro na frente, paredão Vai novinha, vai, desce com o rabetão no chão Chama no piseiro na frente, paredão Vai novinha, vai, desce com o rabetão no chão Chama no piseiro na frente, paredão Vai novinha, vai, desce com o rabetão no chão Chama no piseiro na frente, paredão Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem roupa em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver E não com medo de te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dá saudade, tô dormindo Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se você não me disser a verdade Se você não me disser a verdade Se tem roupa em minha metade Se tem roupa em meu lugar Se tem roupa em meu lugar Só quero que você não me disser a verdade Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dá saudade, tô dormindo Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Música Ei, para de cena E para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Bote aqui pro teu nejo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Bote aqui pro teu nejo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Música 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 Música